Caros amigos do canal Salve Maria, hoje eu quero falar sobre uma profecia ou suposta profecia, afirmação atribuída a Nossa Senhora em Anguera. Profecias que nós já comprovamos que não há em Anguera, como não há uma aparição e muito menos mensagens de Nossa Senhora, porque já comprovamos que os textos são plágios de documentos de João Paulo II e enxertação de frases de Nossa Senhora nesses textos, de verdadeiras aparições de Nossa Senhora. Portanto, não há aparição, não há mensagem, não há profecias, mas há sim uma afirmação muito grave, que há um falso magistério da Igreja. E pode haver o falso magistério, o verdadeiro magistério da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Nosso Jesus Cristo? Fique atento, veja o vídeo e vamos derrubar esta falsa afirmação com base em profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Caros amigos, eu quero convidá-los a se tornar membros deste canal e nos ajudar a levar a devoção à Nossa Senhora aos lares brasileiros. Já percorremos diversas cidades rezando o Terço em Família e queremos retomar este apostolado no próximo ano. Para isso, eu preciso da sua ajuda. Clique em Seja Membro abaixo do vídeo e escolha a sua categoria, colaborador, devoto ou peregrino de Fátima. Com a sua ajuda, nós vamos rezar o Terço em Família, levando a devoção à Nossa Senhora aos lares brasileiros. Seja membro do canal e nos ajude com este apostolado. Meus amigos, eu já comprovei que os textos de Anguera são falsos. São cópias de documentos do Papa João Paulo II. Segundo, são frases copiadas de outras aparições de Nossa Senhora, enxertada nos textos para dizer que são mensagens atuais de Nossa Senhora. Portanto, uma fraude. Nossa Senhora não apareceria em nossos dias sem nos apontar os grandes males do nosso tempo. E as pessoas que aderiram cegamente, incondicionalmente, a essa falsa aparição, confundem o que diz os textos, que não tem doutrina nenhuma, que não tem teologia. São cópias, plágios, com a opinião do vidente, do falso vidente, do suposto vidente, que simplesmente comenta os acontecimentos e dá a sua opinião. Mas esse é o grande erro desses canais, ditos canais católicos, que estão repletos aí no YouTube. Ou seja, um canal católico não pode dar a sua opinião. Ele tem que trazer o que a igreja ensina. Porque a igreja, fundada por Nosso Jesus Cristo, ela tem a missão de governar, ensinar e santificar as almas, de interpretar, ou melhor, interpretando a verdade revelada e nos ensinando. E isso é o magistério da igreja. Dois mil anos de magistério da igreja. Então, onde nós procuramos a fonte, onde está a fonte, está nos padres da igreja, nos documentos dos papas e na palavra, nos ensinamentos dos santos. E não na doutrina predominante hoje em dia, o eu acho. Eu poderia aqui citar vários canais, ditos católicos, que são opiniões dos seus criadores, simplesmente para terem likes, para terem seguidores. E se beneficiarem financeiramente dessas milhares de pessoas, que muitas delas querem ouvir, ouvem e querem ouvir aquilo que lhes interessa, e não a verdadeira doutrina. Nada do que eu estou dizendo aqui tem valor se eu não praticar o que eu digo. Nada do que eu estou dizendo aqui poderá fazer bem as almas, se não tiver como fonte a doutrina católica única e verdadeira. Então, meus amigos, eu quero, aqui, pegar uma frase atribuída à Nossa Senhora, que supostamente apareceu ou aparece em Anguera. Abro aspas. Agora, nesta frase está afirmado que há um verdadeiro e um falso magistério. E pode haver um falso magistério? Nosso Jesus Cristo fundou a Santa Igreja, que é o corpo místico de Nosso Jesus Cristo. Ele quis a participação do homem. Ele instituiu uma igreja de homens. Ele instituiu a igreja com um sacerdote, homem, humano. Ele não criou uma igreja conduzida por anjos. Não. Mas a parte humana pode errar. Mas sempre que o demônio, porque por trás está sempre o demônio que quer destruir a obra de Deus, Nosso Jesus Cristo, Deus, por misericórdia, suscitou grandes santos, grandes homens que nos apontaram o erro e o caminho certo. E hoje não é diferente. Apesar de que hoje parecer tudo perdido, mas Nossa Senhora disse que quando tudo vai ser perdido, será o momento do triunfo do seu imaculado coração, do reino de Cristo. Então, nisso nós confiamos. E esta frase, permaneceis fiéis ao verdadeiro magistério, sim, afirma como, aliás, ao contrário do que diz os adeptos, como eu recebi comentários dizendo, não, não está dito que é um falso magistério. E eles confundem a visão, a opinião desse vidente e de outros pseudos católicos e pseudos canais católicos com realmente o que ensina o magistério da igreja. Então eu quero trazer aqui um texto que são profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso, devidamente reconhecida pela igreja. E outro problema é esse, ou seja, eu não posso acreditar naquilo que eu quero. Ah, eu não acredito em tal aparição de Nossa Senhora. Mas pode haver, pode ser falsa uma aparição como La Salette, onde há centenas de milhares de paróquias dedicadas à Nossa Senhora de La Salette pelo mundo. Essa aparição, a mensagem pode ser falsa, se há essas paróquias, se a igreja permite. Então, eu não acredito no magistério da igreja, porque a igreja, o magistério da igreja está me dizendo que é verdadeira a aparição que permitiu a constituição, a fundação, a dedicação de igrejas a essa invocação. Então, há uma contradição aí. Então, eu não acredito, mas se o magistério está dizendo que é verdade, Ah, mas não é dogma de fé. Tá bom. O dogma de fé é a afirmação da igreja de uma verdade absoluta. Eu sou obrigado a crer. Mas o magistério ensina como mandou, como ordenou o Nosso Jesus Cristo, ensina, interpreta e ensina a verdade revelada. Então, os documentos dos papas, dos doutores da igreja, dos santos, são verdades que eu tenho que ter como eixo central das minhas ideias. E não ser um adepto da doutrina do eu acho. Hoje é eu acho. Eu não posso dar a minha opinião sobre uma aparição, sobre um determinado ponto da doutrina católica. que eu tenho que estudar e trazer o que a igreja ensina, o que a igreja definiu, mesmo não sendo dogma de fé. Mesmo não sendo dogma de fé. Então, Nossa Senhora aparece em 1634 no mosteiro da Conceição da cidade de Quito, no Equador, a Madre Mariana de Jesus Torres. É a mesma congregação do Mosteiro da Luz em São Paulo, fundado por Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. Essa congregação muito antiga. Lá em Quito, esse convento famoso, lá Nossa Senhora do Bom Sucesso, como se fosse Nossa Senhora Aparecida aqui para os brasileiros, ela disse à Madre Mariana, filha querida do meu coração, sou Maria do Bom Sucesso, tua mãe protetora. Hoje eu não vou contar a história, vou trazer só alguns pontos para analisarmos das profecias, porque elas são para o século XX, e analisar essa afirmação atribuída à Nossa Senhora em Anguera. Então, Nossa Senhora maternalmente se apresenta à Madre Mariana, e diz o seguinte, sempre abrindo aspas para a Nossa Senhora do Bom Sucesso, no século XIX, em seu término, e em grande parte do século XX, várias heresias se propagarão por estas terras, então, república livre. Quando Nossa Senhora apareceu, a América do Sul ainda não era livre, eram colônias, todos os países eram colônias. Então, quando isso acontecer, já serão repúblicas livres, final do século XIX e século XX. Então, hoje, Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador, Argentina, Venezuela, países livres. Apagar-se-á nas almas a luz preciosa da fé, por causa da corrupção quase total dos costumes. Então, caro amigo, Nossa Senhora não está falando do século XX? Corrupção quase total dos costumes? Quantas falsas verdades hoje creem as almas dos homens? E esquecem dos mandamentos ali de Deus e da igreja? Eu acho. Eu acho que isso deve ser assim. Eu acho que deve ser assado. O restrito número de almas nas quais se conservará o culto da fé e das virtudes sofrerá um cruel e indivisível padecimento, a par de prolongado martírio. Nesses tempos, a atmosfera estará saturada do espírito de impureza. Pergunto novamente, meus amigos, ela não está falando do século XX? Onde as mulheres vão à missa com os trajes que vão à praia? Onde as pessoas que comungam na Miss Domingo vão à praia em trajes sumários? Onde nós ligamos a internet e a propaganda, até nos canais católicos, aparecem propagandas de mulheres se oferecendo, seminuas? Onde as crianças em terra e idade estão na internet, seminuas, oferecendo ou excitando, excitando e incitando o pecado? É exagero meu afirmar isso? Examinem suas consciências. Então, eu vou repetir. Nesses tempos, a atmosfera estará saturada do espírito da impureza, o qual, a maneira de um mar imundo, correrá pelas ruas, praças e lugares públicos, numa liberdade assustadora, de tal modo que não haverá, no mundo, almas virgens. A virgindade hoje das moças é motivo de vergonha delas. Elas não querem ser virgens. Eu estou exagerando, meus amigos. Meninas em terra idade de 13, 14, 15 anos, se não, já não perderam a virgindade, querem perdê-la. E quando Nossa Senhora fala da igreja? É um alerta para nós. Porque a verdade é que nós queremos ser, ficar indiferentes, não queremos tomar oposição. Então, a maioria dos católicos vêem o problema, mas querem ficar omissos. Mas Nossa Senhora não poupou nem a pessoa consagrada. O mil tuvarões, eles estão vindo. Os palestras de ouçam. Ó, esse aqui, parece o Marcio. E esse outro aqui, parece quem? Os sacerdotes se descuidarão do seu sagrado dever. Perdida a bússola divina, se desviarão do caminho traçado por Deus. Qual o caminho traçado por Deus? E de pregar o evangelho. eu sou o caminho à verdade e à vida. Então, está cheio de exemplos. Eu poderia colocar aqui na tela dezenas de exemplos de maus exemplos de padres, de abuso da liturgia, de visão equivocada da doutrina católica, da omissão dos padres e bispos. Mas, eu deixo aqui, simplesmente, essa citação para vocês refletirem, tirem vocês às suas conclusões. Eu estou exagerando? Para libertar da escravidão dessas heresias, aqueles a quem o amor misericordioso de meu filho santíssimo destinar para esta restauração, precisarão de grande força de vontade, perseverança, coragem e muita confiança em Deus. Então, Nossa Senhora quer a restauração da civilização cristã, como Nosso Senhor Cristo nos ensinou no Padre Nosso. Seja feita a minha vontade aqui na terra como no céu. Então, a terra tem que ser o espelho do céu. Cristo reinando. Nossa Senhora reinando os corações. Esse é o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Esse é o reino de Maria. Ou seja, Cristo reinando através de Maria nos corações. Não é um reino milenarista, milenarismo. Não. É Nossa Senhora reinando os corações. Se nós não lutarmos para se cumprir na terra a vontade de Deus, assim como no céu, nós estamos negando o que Nosso Senhor quer, o que Nosso Senhor pediu. Cristo tem que ser o rei. Por quê? Se Ele não reina, o demônio reina. E por que nós estamos omissos é que o demônio está reinando. Parece tudo perdido. Mas Ele virá. Através de Nossa Senhora restaurará a Santa Igreja e a civilização. Antes da vinda definitiva como juiz. Nossa Senhora veio como Pai misericordioso. Deus mandou, melhor dizendo, nossos Cristo como Pai misericordioso. Mas Ele virá como juiz. Mas antes, se Nosso Senhor pelas mãos de Nossa Senhora não restaurar a civilização cristã, a igreja, o seu lugar de glória, o nosso Cristo reinando com Nossa Senhora, através de Nossa Senhora os corações, Deus terá perdido, o demônio triunfará. Então, esse é o reino de Maria, mas não é um reino milenar, é um reino nos corações. A civilização restaurada como foi no auge no século XIII, na Idade Média. Para pôr à prova os justos, esta fé e confiança, haverá momentos em que tudo parecerá perdido e sem possibilidade de andar. Então, será o princípio feliz da restauração completa. Restauração completa de quê? Da civilização cristã, da igreja, da ordem, da ordem instituída por Nosso Cristo. O que é ordem? Ordem é paz. Paz é ordem. O que é paz? Por paz entendemos o reino de Cristo, a paz de Cristo. Terá chegado a minha hora, na qual, de maneira magnífica e impressionante, destronarei o soberbo Satanás, colocando-o sobre meus pés, acorrentando-o no abismo infernal e libertando por fim a igreja e a pátria dessa cruel tirania. e nessas aparições há fatos magníficos, extraordinários, no convento, as madres, etc. Podemos trazer em outros vídeos posteriormente. Mas aqui eu quero, então, pegar a frase atribuída à Nossa Senhora em Anguera. pode Nossa Senhora aparecer em pleno século XXI no caos em que se encontra a sociedade, a igreja, e não deixar claro para as almas o que é esse falso magistério? Os adeptos que aderiram cegamente a essa suposta aparição, eles confundem o texto, que eu já comprovei ser uma fraude, ser cópias de texto de João Paulo II, o que há lá de teologia é cópia de texto de João Paulo II, enxertação de outras frases, de frases, de outras aparições de Nossa Senhora, verdadeiras de Nossa Senhora. Eles aderiram cegamente a esse texto e confunde o texto com a visão, com a opinião do suposto vidente. O que o vidente faz nas suas catequeses é comentar fatos sem dar doutrina e sem e pega o texto que ele mesmo interpreta, que a igreja não interpretou, ele diz de semana passada que todos os livros com os textos ele enviou ao bispo. Então o bispo não leu. Me desculpem, Don Zanone não leu, porque se ele ler, ele vai ver que ali é uma fraude. E falando de falso e verdadeiro magistério, se nós analisarmos os documentos, as homilias, as opiniões de Don Zanone, ele é do falso ou do verdadeiro magistério, segundo a afirmação de Anguera? É uma boa pergunta. Eu deixo aqui esta indagação, porque um bispo que se omite numa situação tão grave de textos plagiados, de opinião do suposto vidente na sua diocese que leva o pavor, o terror que divulga uma suposta aparição onde Nossa Senhora quer converter as pessoas pelo medo. Esta omissão é muito grave. Se há um falso magistério e há um verdadeiro magistério, fica a dúvida a qual magistério pertence Don Zanone diante da sua atitude, da sua missão. Os sacerdotes descuidarão do seu sagrado dever, perdendo a bússola divina, a bússola que deveria os guiar no caminho da verdadeira doutrina e para santificar as almas. Eu estou exagerando em afirmar isso aqui, Nossa Senhora, dessa situação que está o mundo, que está a igreja, que está as pessoas consagradas. Então, pensem, analisem a situação. E, contrapondo a isso, Nossa Senhora apareceria hoje e não reafirmaria isso e não mostraria o caminho. Simplesmente, como os textos de Anguera faz, frases feitas, construídas, que não apontam para uma solução, que não apontam a raiz do problema. Aí vem o suposto vidente, o detentor dos direitos, o dono da aparição e diz que só ele e somente ele pode interpretar porque Nossa Senhora aparece, faz a revelação e depois aparece para ele e dá a interpretação. Ele disse isso nos vídeos dele. Ele não precisa da interpretação do magistério da igreja. Ele não precisa da suposta comissão que eu duvido que exista analisar os textos e dá o parecer. Ele não precisa do bispo, nem do papa, segundo ele. Então, isso tudo é uma farsa. Esses textos é de criação humana, é cópia, é plágio. E enquanto verdadeiras aparições de Nossa Senhora que já nos alertaram sobre o que nós estamos vivendo hoje e apontou o caminho, como nós somos de Fátima, as pessoas não querem atender, não querem praticar, rezar o texto todos os dias, a comunhão reparadora. Muitos ouviram falar de Nossa Senhora de Fátima, mas poucos atendem os seus pedidos. Eu vi um vídeo há poucos dias, onde um pânico de uma igreja de Nossa Senhora de Fátima disse, os meus paroquianos não conhecem a mensagem de Fátima, os pedidos de Nossa Senhora de Fátima. E eu pego este gancho, meus amigos, para pedir para que todos se inscrevam no canal como membro. Clique no link abaixo do vídeo, seja membro, e veja os benefícios que você receberá como membro, não do canal, mas desse apostolado. Esse canal, Ecofidelismo, é um apostolado da devoção à Nossa Senhora. Nós queremos levar a devoção ao Imaculado Coração de Maria aos Lares Brasileiros. Já visitamos dezenas de cidades, centenas de lares, rezando o terço em família, e queremos, no ano de 2024, retomar esse apostolado, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então, se inscreva como membro. Você terá vários benefícios, entre eles, uma missa mensal celebrada na sua intenção e de seus familiares. Então, seja um colaborador, um devoto a um peregrino de Fátima, se inscrevendo como membro. E você receberá esses benefícios e estará nos ajudando a levar a devoção à Nossa Senhora aos Lares Brasileiros, rezando o terço em família. Então, se inscreva como membro, se inscreva no canal e curta este vídeo. Desejo a você as bênçãos da Santa Mãe de Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria!